Ódio, tristeza, injustiça e solidão. Essas são as palavras que definem Tales of Berseria. O jogo foi lançado pela Bandai 7 anos atrás e até hoje continua sendo um jogo espetacular, que traz uma história cativante e com muitas reflexões sobre a vida. Antes de eu iniciar essa análise, é importante eu lembrar vocês que Tales of Berseria se passa no mesmo mundo de Tales of Zestiria. Só que ele se passa séculos antes, mas vocês não precisam conhecer o jogo dos Zestiria pra entender o Berseria, beleza? Apesar de ter certa ligação entre os dois jogos, ele funciona muito bem de forma individual, assim como o Zestiria também funciona de forma individual. Quero adicionar também que Berseria já mostra desde o início que não é um Tales of comum e que sua história é pesada. Dito isso, vamos em frente com a análise. Dito isso, vamos em frente com a análise. Tudo corria bem no mundo, até que um dia uma praga desconhecida chamada de Praga Demoníaca começou a transformar as pessoas em demônios. A protagonista deste jogo é uma garota chamada Velvet Crowe, que está em busca de vingança pelo seu irmão mais novo, que foi morto em sua frente como sacrifício para que um certo homem chamado Artorius pudesse obter um poder grande capaz de combater essa praga demoníaca. E pra piorar toda a situação, por culpa de Artorius, Velvet acaba se transformando em uma meio-humana meio-demônio, e seu braço esquerdo acaba se transformando totalmente em uma forma demoníaca. Com muito ódio, Velvet tenta derrotar Artorius, mas acaba sendo derrotada facilmente. Artorius então pega a Velvet e a joga numa prisão, e por lá ela fica durante três anos. E após certos eventos, ela acaba conseguindo escapar da prisão com uma ajudinha, e começa a preparar sua vingança. Eu fiz um belo resumo aqui, pessoal, pra tentar evitar ao máximo pra vocês spoilers da história. Mas eu quero reforçar aqui que enquanto em outros jogos da franquia nós controlamos heróis, aqui nós controlamos uma anti-herói, que é a Velvet, que deixa as coisas muito mais interessantes. Ela não quer matar o Artorius simplesmente ali pra ser uma heroína, ou ser vista ali como alguém especial, e sim apenas para concluir sua vingança. Berseria, galera, é uma história com muitas reviravoltas, e mostra até que ponto uma pessoa está disposta a se destruir e arriscar tudo e a todos para atingir seu objetivo. E durante essa jornada de vingança, Velvet acaba conhecendo aliados totalmente desajustados na vida como ela, e que lutam por um objetivo em comum. É certamente o jogo mais macabro da franquia até os dias de hoje. Tanto é que até no menu do jogo a gente consegue sentir um pouco dessa vibe de solidão da Velvet em busca de vingança. O combate de Tales of Berseria é uma evolução dos sistemas dos jogos anteriores a ele. Ele é um action RPG que adiciona mais leveza e mais liberdade para o jogador poder fazer vários combos ao mesmo tempo. E o tamanho dos combos é determinado pelas almas, que funcionam como uma espécie de estamina. Quanto mais almas, maior o valor do seu combo. Fora o fato dos aliados também, pessoal, serem bem úteis sabendo curar na hora certa e soltar seus golpes especiais sem a necessidade do jogador ficar controlando cada um deles. Lembrando que são quatro personagens durante o combate, podendo alterar entre eles o momento que você achar melhor, trazendo uma dinâmica ótima para o combate do Berseria, dando mais opções para o jogador. Os gráficos de Tales of Berseria são bonitos, mas não são surpreendentes por causa que ele foi o último Tales of lançado para o Playstation 3. Muitos não sabem, mas apesar do jogo ter sido lançado para o Play 4 e PC, ele também foi lançado para o Play 3 apenas no Japão. É por isso que por mais bonito que ele seja e agrade com seu visual, ele ainda assim é um jogo limitado por ser um jogo feito para o Playstation 3. Mesmo sendo o primeiro Tales of da geração Playstation 4. E sim, galera, nos consoles ele é exclusivo do Playstation, seja no 3, seja no 4 e no 5. Infelizmente, Berseria não tem para o Xbox, é só para o PC mesmo. E claro, não poderia esquecer de falar das cenas de anime do jogo. As cenas de anime no Tales of Berseria, tanto na abertura, quanto nas que aparecem durante a história, são um grande destaque, já que elas são feitas pelo estúdio aclamado Ufotable, que é responsável pela franquia Fate e atualmente também é responsável pelo anime de Demon Slayer. A Ufotable já vem trabalhando com a Bandai na franquia já faz alguns anos e isso vem gerando bons resultados nos jogos da saga. Ponto para a Bandai. A trilha sonora de Tales of Berseria também é excelente. É uma das minhas favoritas dos jogos da saga que eu joguei e eu não tenho reclamações de forma geral. Eu achei todas boas. Motoi Sakuraba, que é um grande compositor que já trabalhou em vários jogos da franquia, como Tales of Chilia, Vesperia e Arise, ele também já chegou a trabalhar no passado, lá em 98, no Star Wars 2 The Second History. Ou seja, galera, o cara tem história para contar. E o que ele fez em Berseria foi um absurdo. Ele soube capturar perfeitamente a vibe sombria do jogo. Eu espero que ele continue trabalhando nos jogos da saga por muito tempo ainda. Um outro grande ponto forte no Berseria, além de sua história incrível, são os seus personagens. Que para muitos, inclusive para mim, são muito carismáticos e cada um deles é bem especial e bem único. E isso não se aplica só aos seus estilos de combate, que também são bem únicos para cada um. Mas também em suas personalidades. Eu posso afirmar também que o grupo principal aqui é muito mais legal e carismático que os personagens do Tales of Arise. Que não são ruins, mas o grupo do Berseria realmente é muito melhor. Velvet, Aizen, Rokuroo, Lifeset, Elenoir, todas são personagens muito bons. Mas se eu for dar destaque para alguém que com certeza é muito bom nessa pare toda, é a Magilow. Sim, galera, a Magilow. A bruxa elfa, desde o início do jogo, se mostra bem engraçada e com uma forte presença. E durante a história do jogo, com o seu jogo de palavras brincalhão, sempre deixa alguém do grupo sem jeito ou com a mente bugada sobre certos assuntos. A Bandai acertou em cheio nessa personagem e muitos a consideram uma das melhores personagens da franquia, justamente pela sua personalidade bem única e peculiar. E outros arriscam até dizer que ela é a melhor personagem do jogo também. É simplesmente, galera, inesquecível lembrar da cena que ela zoou a Velvet e zoou outros personagens, mas uma que marca bastante é o momento em que ela manda a Velvet imitar um pombo. Estou feliz de te apresentar a vossa correntinha que viaja as 11 seias, que se acolha com a moça de dragões! Nenhum outro que o acalhado, o ilustreoso Magilow, o Dindodin no Narundu! Magilow, por curto. Fulgada, garota. Quantas vezes eu te disse? Um aprentista de magia deve usar um grito plástico. Um grito plástico. Magician? Se você não conseguir summonar uma dova, então acta como uma! Acta como uma dova! Cucu. Para a curiosidade de muitos, a Velvet é a primeira protagonista mulher da franquia. Claro que já tiveram outras personagens femininas no passado, só que em Berseria é o primeiro jogo de fato que o foco total é em uma protagonista feminina. E isso funcionou muito bem para esse jogo aqui. Ela é uma personagem com um desenvolvimento incrível e que vai gerar vários sentimentos conflitantes no jogador ao decorrer da história. Se é para eu apontar um defeito em Tales of Berseria, tirando o fato dele ser limitado porque foi um jogo feito também para o Playstation 3, ele é um jogo que não é muito recompensador em sua exploração. Tem lugares que tem várias áreas, mas nenhuma delas vai ter algo tão incrível assim para a gente encontrar. Geralmente são mais áreas ali que tem alguns baúzinhos aqui e ali, tem alguns chefes secretos com alguns itens bons e pronto. Então eu acredito que faltou um pouco mais de atenção da Bandai nessa questão aqui da exploração, já que como dito alguns segundos atrás, ela não é muito recompensadora. Mas fora isso eu não tenho mais nada a reclamar. Tales of Berseria é uma experiência imperdível para qualquer fã de RPG e é uma entrada ótima para novatos na franquia. O jogo possui uma história sombria, madura e envolvente, com personagens carismáticos e marcantes, um combate dinâmico e uma protagonista com um ótimo desenvolvimento. O jogo aborda uma história sombria com vários temas de reflexão e tenta passar uma lição de vida para os jogadores. A duração da campanha pode durar entre 45 a 55 horas de diversão e muita emoção. Apesar das limitações por conta de ter sido ainda feito para o final do Playstation 3, ainda assim ele dá conta do recado com gráficos bonitos. Se você nunca jogou Tales of Berseria, eu recomendo demais, pois é uma história inesquecível da franquia que está marcada na saga. E o melhor de tudo isso, galera, o jogo está legendado em português e conta com a opção do áudio inglês e em japonês. E direto, tanto na Steam e na nuvem, ele acaba ficando por menos de 20 reais. Já no Playstation ele fica entre 25 a 40 reais. Então assim que vocês verem ele em promoção, se caso vocês não jogaram ainda, comprem ele. Eu recomendo fortemente. Bom galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha análise de Tales of Berseria. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se vocês tiverem interesse, eu recomendo o meu vídeo que eu recomendo a saga Tales of. Lá eu explico se tem uma ordem, como surgiu e quais são os jogos disponíveis no mercado atualmente. Bom galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, até os próximos vídeos e tchau tchau. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.